Vem Lambadeira Vem Lambadeira, vamos dançar Vem Lambadeira, vem me amar Vem Lambadeira, vamos dançar Entre logo na lambada, quero ver você dançar Com o pique desta dança, vou fazer você gramar O meu corpo tá querendo, o teu corpo junto a mim Chegue mais perto, meu bem, é bem mais gostoso assim Vem, vem Lambadeira Vem Lambadeira, vem me amar Vem Lambadeira, vamos dançar A Lambada é uma dança sensual e venenosa Deixa os homens malucos e as mulheres perigosas Esta dança é gostosa, só não dança quem não quer Em salão que não tem macho, mulher dança com mulher Vem, vem Lambadeira Vem me amar Vem Lambadeira Vamos dançar Vem Lambadeira Vem Lambadeira Vem me amar Vem Lambadeira Vem Lambadeira Vem Lambadeira